Música Tem um sistema de pontuação peculiar, as lutas de submisco, inversão, raspagem, passagem de guarda, tudo isso conta a ponta, a soma final do Compre vs Vieira, Romain. Você pode ver que no tornozeiro dos atletas, né, tem ali a coloração azul e vermelha, que corresponde ao pulso, opa, já pulou ali, numa tentativa de guilhotina, ó, já saiu ali pro ataque de joelho reto, hein. Já foi ali, hein, já foi ali buscando a chave de joelho reto, girou bem, agora é a vez, olha os dois ali colocando todo o ritmo ali, a briga de sapateiro ali, irmão. Briga de sapatinho, trocaram, olha o calcanhar ali, uuuh, defendeu bem o Leandro Compre, nossa senhora, não dá nem pra comentar aí, mano. Os dois começaram acelerando, eu dizia, né, se você reparar no pulso do árbitro central, estão ali as cores de cada atleta. Olha, já tentando ali buscar guilhotina o Compre, hein. Ih, se ajeitou aí, hein. Olha ali, se ajeitou na guilhotina, vai colocando força ali pra cima no Reginaldo Vieira. Tá encaixado, Ivan. Momento delicado pro Reginaldo, o Compre tá ali, guilhotina encaixada, o Reginaldo vai tentando se defender. O Reginaldo tá fazendo a defesa correta, foi lá na mão do Leandro Compre, bateu. Vinde, papo, vinde, luta. Uma guilhotina dominante, uma finalização fulminante. Senhoras e senhores, o árbitro interrompeu o combate a um minuto e sete segundos, declarando vencedor por uma finalização guilhotina, Leandro Compre.